Cúpula da Segurança avalia como positiva a atuação policial durante protestos em Porto Alegre, mas Defensoria Pública acompanha possíveis casos de abuso. Brigada Militar pede que população civil evite reação aos atos de violência. Comércio garante que vai manter preço dos estoques com o fim da redução do IPI para a linha branca. Veterinários criticam nova resolução do Conama sobre posse de animais silvestres. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A postura da Brigada Militar durante os protestos dos últimos dias está sob o foco da avaliação popular. A corporação tem enfrentado os manifestantes quando ocorrem casos de depredação patrimonial. Há quem apoie incondicionalmente sua atuação e há quem condene. 18 pessoas detidas, sendo 5 presas em flagrante. Este é o saldo da última manifestação realizada em Porto Alegre. A Brigada Militar intensificou o patrulhamento no centro, na Cidade Baixa e nas imediações da Zenha e aumentou o efetivo para minimizar as depredações e evitar novos saques ao comércio. Mesmo assim, atos de vandalismo foram registrados. Mas o balanço dos órgãos de segurança foi considerado positivo em relação aos protestos anteriores. Nossa preocupação, nosso intento agora é aquilo que eu comentei antes, é qualificar essas ações de patrulha, qualificar essas ações de patrulha motorizada e patrulha a pé, a fim de que nós possamos dar uma melhor resposta, uma resposta mais rápida aonde estiver havendo problema. Desde o primeiro protesto realizado na capital, 106 pessoas foram detidas, sendo 15 indiciadas, segundo a Polícia Civil. Dessas, 80% têm antecedentes criminais e 30% são menores de idade. Eles são acusados de furto, roubo, dano qualificado, desobediência e desacato à autoridade. Muitos manifestantes e suspeitos de ação de vandalismo foram revistados pelos órgãos de segurança durante o protesto, especialmente os mascarados e os que portavam mochilas. No interior das bolsas foram encontradas pedras, estilingues e até mesmo gasolina. Para nós é muito claro que há uma diferença bastante acentuada entre manifestantes, vândalos e ladrões. Então, aqueles que cometem os crimes, cabe a nós investigar, é isso que a gente está fazendo. A Brigada Militar também lembrou que a tentativa de alguns moradores da cidade baixa em se proteger, munidos de taco de beisebol e pedaços de pau, é inadequada e deve ser evitada. Os suspeitos de atos de violência denunciados por moradores serão investigados pela polícia. Essa não é a forma correta de agir nesses momentos. Nossa preocupação, sim, como força pública, é interagir com eles, estabelecer melhores canais de comunicação quando houver algum problema, para que eles não podamos tolerar, permitir que se faça justiça com as próprias mãos. Apesar de todo o esforço, a Brigada Militar foi acusada de agressão física e psicológica. O Ministério Público, a OAB e a Defensoria Pública, que acompanha as manifestações em loco e as prisões, receberam 35 registros de suposto abuso policial. O teor das denúncias encaminhadas vem se modificando. Num primeiro momento, mais denúncias de abuso físico e vai migrando para abusos mais psicológicos, em termos de prisões ilegais de pessoas que estavam apenas filmando, pessoas que tentaram intervir em determinados momentos e acabaram sendo apreendidas também. E acaba se migrando agora para as últimas manifestações, o que nós temos coletado desses dados, mas para alguma questão mais difusa sobre a atuação da Brigada Militar Lato Senso. Os protestos da noite de ontem na capital reuniram milhares de pessoas na Praça da Matriz. Apesar das ações violentas no final da manifestação, o clima pacífico durante a mobilização foi marcado por uma reunião no Palácio Piratini entre o governador Tarso Genro e representantes de movimentos sociais. A manifestação começou por volta das seis horas da tarde com ares de festa. Músicas de vários gêneros que falavam de democracia, da situação política do Brasil e de momentos históricos vividos no país, se misturavam com palavras de ordem e entoadas pelas cerca de 5 mil pessoas reunidas na Praça da Matriz. Rafael e Cristina tinham acabado de se conhecer e já debatiam a política e a educação de maneira acirrada. Com esse anúncio agora dos royalties do petróleo para a educação, já não melhorou um pouco? O que é que se busca mais? Melhorou a expectativa. Nós estávamos discutindo aqui quanto virá, né? Então, quando e quanto, né? Então, nós precisamos viver de esperança sempre. Nós queremos fatos, nós queremos atitudes do governo. Talvez a gente, talvez nós não vamos usufruir isso. Mas os nossos filhos, nossos netos, certamente, porque o Brasil é um país muito jovem. Nós queremos educação, saúde, combate à corrupção. O direito às pessoas terem cidadania plena. Isso não está acontecendo ainda no nosso país. E nós queremos a paz. A segurança reforçada garantiu a ordem nos arredores dos três poderes. O batalhão de choque blindou a frente do Palácio Piratini. E, atendendo ao pedido dos manifestantes, o governador recebeu um grupo de 11 pessoas, entre representantes do bloco de lutas e integrantes de outros movimentos. Eles fizeram uma leitura das reivindicações e pediram o apoio do governo para identificar o grupo de neonazistas infiltrado no movimento. Tarso Genro anunciou o passe livre para estudantes a partir de 1º de agosto e ouviu todos os itens da pauta. A questão da tarifa e do transporte coletivo, que tem que baixar mesmo, tem que ter uma política nacional para isso. Tem algumas questões relacionadas com os procedimentos da Brigada Militar, que eles acharam que foram procedimentos arbitrários. Eu propus a ele que começasse a participar conosco dessa estrutura de justiça restaurativa, que pode participar, inclusive, as pessoas anonimamente, se quiserem. Ao sair da reunião, o grupo não quis falar com a imprensa. Já passava das 8h30 da noite, quando um grupo jogou pedras nos policiais e contra o Palácio da Justiça. Com o início do tumulto, a polícia precisou agir com bombas de gás lacrimogênio, a cavalaria avançou e, apesar de piratins terem sido derrubados, os manifestantes permaneceram a uma certa distância do Palácio Piratini. Em seguida, mais correria e tensão. Enquanto pedras e garrafas eram jogadas na polícia montada, manifestantes gritavam, dizendo não à violência. Alguns sentaram no chão, outros se ajoelharam e deram as mãos, num gesto marcante. Deu o estouro de um rojão ali pra baixo e a brigada, a primeira atitude dela, em vez de pacificar a população, foi lançar bomba de gás lacrimogênio no meio dos manifestantes. E aí o pessoal começou a correr e todo mundo se afunilou. Se não fosse um grupo ter derrubado a grade, várias pessoas teriam sido pisoteadas. Depois que a grande massa se dispersou, mais uma vez a ação de pequenos grupos promoveu destruição. Os arrastões ocorreram principalmente no centro e na Cidade Baixa. Prédios foram depredados e pichados. Carros foram danificados por pedras e paus. Nas ruas, a cena era de guerra. E o prejuízo do comércio com os atos de violência da noite de ontem foi estimado em 51 mil reais. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas da capital, as perdas acumuladas pelo setor desde o início dos protestos já chegam a 3 milhões de reais. Mesmo que a manifestação de ontem tenha sido menor que as anteriores, a ação de grupos infiltrados deixou um rastro de vandalismo. Nós vamos tentar identificar os vândalos porque as nossas câmeras externas filmaram toda a ação. Inclusive para ver se a polícia consegue apurar e, enfim, responsabilizar esses vândalos. Embora, acho que o Estado foi omisso na questão de segurança aqui na Jerônimo Coelho ontem à noite. Esta agência bancária da rua Jerônimo Coelho teve os vidros quebrados. No salão de beleza, as grades foram danificadas e não puderam ser abertas. Rebentaram as grades, agora tem que se mudar, arrumar aquelas coisas todas, fazer outras novas, lógico. Não vai dar, mas é um pavor, é uma noite de terror. Só critico a polícia. Então eu estou assim, ó, arrasada, triste. Aonde que nós vamos parar com isso? Para onde vai? Vão destruir? Aí o povo tem, perde, o pessoal perde com isso, nós vamos ter que parar. Este prédio foi todo protegido por tapumes, que serviram de painel para as pichações. Segundo este vigilante, a ação da polícia evitou que danos maiores fossem praticados. O pelotão de choque, né, brigada, tudo, que ajudou a dispersar os manifestantes. Aqui na Avenida João Pessoa, dessa vez, houve pouca depredação. Mas as pichações mostram claramente a revolta de alguns grupos e o desrespeito ao patrimônio público e privado. E uma nova resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente gera discussão entre especialistas da área. Veterinários criticam o texto que possibilita aos traficantes de fauna manterem a posse de animais silvestres apreendidos até que eles sejam reintroduzidos ao hábitat natural. Vem, bate. Não é bate, bate ou... Desculpa. Nós tivemos um pequeno problema com a reportagem. O Ministério Público Federal negou a assinatura de um termo de ajustamento de conduta para possibilitar a retomada da extração de areia do rio Jacuí. Durante a reunião realizada hoje com representantes do governo do Estado, o MPF disse que as atividades serão liberadas somente após a realização de um zoneamento ecológico ou perícia judicial. O Ministério Público lembra ainda que tanto o zoneamento quanto a fiscalização no rio já são objeto de compromissos firmados pela FEPAM em 2002 e 2006, mas ainda não foram cumpridos. Veja a seguir. Comércio afirma que fim da redução de IPI para a linha branca vai chegar ao consumidor somente quando terminarem os atuais estoques. O passe livre no transporte intermunicipal para estudantes do ensino público foi pauta de audiência pública esta manhã. O encontro na Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa reuniu representantes das empresas de ônibus e do poder público. Entre os principais temas em discussão, licitações para as empresas que fazem o transporte público de passageiros e as tarifas cobradas na região metropolitana. A audiência pública foi proposta pelo deputado Nelsinho Metalúrgico, que coordena a Frente Parlamentar pelo barateamento e transparência das tarifas do transporte público do Estado. Ele defende o controle social da política de composição tarifária, para que o valor das passagens seja reduzido. Eu acho que nós podemos debater aqui também medidas estruturais de um sistema que é um sistema irracional, caótico e que, por isso, demanda muitos recursos e um custo altíssimo para você manter um sistema que não dialoga entre si, que não é integrado e que faz com que em torno de 30 mil ônibus entrem no centro de Porto Alegre diariamente. Isso está chegando ao beira do esgotamento. Você enfrentar esse debate, você propor um novo arranjo institucional do sistema de transporte de passageiros aqui da região metropolitana, com certeza absoluta nós poderemos baixar ainda mais o preço das passagens. A decisão do governador em instituir o passe livre estudantil na região metropolitana também foi debatida no encontro. Para o representante da Associação dos Transportadores Intermunicipais Metropolitanos de Passageiros, é necessário saber de onde virão os recursos para as isenções. A nossa curiosidade, a minha especial, é saber se o projeto prevê a fonte de custeio, de onde vão sair os recursos para essa redução significativa na receita das empresas metropolitanas. Hoje, pela lei da mobilidade urbana, não existe mais gratuidade sem fonte de custeio. E essa não pode ser, a lei da mobilidade proíbe, não pode recair sobre os demais usuários. A fonte tem que ser uma fonte extra-tarifária, ou seja, dos contribuintes em geral. Nós vamos fazer esse trabalho pesado agora, porque regulamentar a lei e depois fiscalizar, essas isenções, elas foram exclusivamente ao transporte comum, né, porque o outro transporte, o executivo, não tem como fazê-lo em função do custo. Da mesma forma, os hidroviários. Hoje, o hidroviário aqui de Porto Alegre e Guaíba, ele é um transporte executivo, exatamente pela especialização e o conforto que tem maior. E a Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul debateu hoje as relações entre a internet e as manifestações de massa que estão acontecendo no Brasil, que vão repercutir em novas demandas pela qualidade dos serviços públicos oferecidos à população. Foram quase duas horas de avaliação sobre as manifestações populares que aconteceram em todo o país. O ciclo de debates da FE contou com a presença do sociólogo Carlos Roberto Winkler. Nós tivemos, nesses últimos dias, uma demonstração inequívoca de que nós precisamos repensar nossas instituições, aprofundar nossa democracia e conferir à sociedade civil, conferir à cidadania maiores possibilidades de interferência na administração pública, nas discussões, nas debates e nas deliberações públicas. O secretário-geral e coordenador do Gabinete Digital do Governo do Estado avaliou de forma positiva a participação dos jovens nas redes sociais, articulando as mobilizações nas ruas. Para Vinícius Vu, este é um momento histórico e que exige reflexão do poder público e da sociedade. Eles têm uma intuição certa, dizem, olha, tem problema aqui. Direitos sociais, a forma como nós estamos usufruindo as cidades é horrível. Eles estão corretíssimos e do ponto de vista, assim, pontual, eles sabem perfeitamente o que querem. Um menino me dizia assim, numa bicicleta, numa bicicleta, ele me dizia assim, a gente não quer um carrão, a gente não quer um apartamento, a gente quer viver bem na cidade. A partir de segunda-feira, as alíquotas do imposto sobre produtos industrializados da linha branca, que estavam reduzidas desde o final de 2011, começam a ser recompostas. Mas, segundo a Federação dos Logistas no Rio Grande do Sul, o consumidor não deve sentir o aumento no bolso, pelo menos até acabarem os estoques. A expectativa do governo é que o imposto suba aos poucos para não pressionar a inflação. Mas, na capital, ela não deve se concretizar. Segundo a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul, a maioria dos comerciantes não pretende absorver a alíquota, resultando em aumento aos consumidores. Só mesmo os produtos em estoque não devem sofrer reajuste. O que a gente acredita que venha a acontecer é que aqueles lojistas que já têm estoque, aqueles produtos, esses sim poderão, até certo modo, manter o mesmo preço para esses produtos. O que nós não temos é como garantir por quanto tempo isso será mantido, já visto que nós não sabemos o tamanho do estoque de cada lojista. A diminuição do consumo destes produtos da linha branca também é um fator impeditivo para manter o desconto depois de setembro. A projeção inicial de crescimento para o segundo semestre do ano, que era de 7%, agora está em 4% já descontada a inflação. Além disso, existem alguns produtos que têm margem de lucro negativa e são vendidos pelos lojistas apenas para enfrentar a concorrência. São produtos que não atribuem, que não geram receita para o lojista, a não ser o custo operacional que ele tem para o seu negócio. A Caixa Econômica Federal abriu licitação para novas casas lotéricas, mas o Sindicato dos Empresários do Setor contesta a iniciativa do banco devido à falta de demanda no interior e mesmo na capital. Os editais prevêem a seleção de pessoas físicas ou jurídicas para comercializar as lotéricas administradas pela Caixa em regime de permissão. O Sindicato dos Empresários Lotéricos do Rio Grande do Sul discorda da abertura de novas unidades. Há municípios hoje que a gente não tem essa necessidade. Você dá um exemplo, aqui em Porto Alegre, por exemplo, estão sendo colocadas em bairros onde a situação pode ser perigosa para o empresário que viesse candidatar para essa vaga. Nós temos 120 lotéricas em Porto Alegre hoje, não há necessidade. Pela demanda de público, as lotéricas atendem muito bem a essa necessidade. Se nessas regiões não tem lotérica, é por uma questão geográfica, um problema de segurança, um problema de pouco trânsito de pessoas. Os clientes em si não aumentam, os clientes apenas se dividem entre mais lotéricas. Se já está ruim para uma lotérica, ficará ruim para as duas que vieram existir nesse ponto. Esta lotérica na zona norte de Porto Alegre tem blindagem e todos os itens de segurança. A Caixa repassa um valor entre R$ 1.000 e R$ 2.300 para cobrir as despesas com esse quesito. A maioria das pessoas vai até o local para pagar contas de água, luz e telefone. Segundo o sindicato, a tarifa repassada pelo serviço aos lotéricos é baixa, R$ 0,37 por conta. Tu entra na minha lotérica, pago uma conta de luz de R$ 1.000, eu ganho R$ 0,37 para autentificar aquela conta. Não importa o valor, eu citei R$ 1.000, pago uma conta de R$ 10, de R$ 100 ou de R$ 1.000, eu estou ganhando R$ 0,37 para autentificar aquela conta. Em todo o estado, existem 922 lotéricas. A gerência regional de canais e atendimento da Caixa explica os critérios para abrir novas unidades. O primeiro item de avaliação para a necessidade de novos pontos de unidades lotéricas é a não geração ou a não ocorrência de concorrência predatória com os pontos já instalados. Então, nenhuma lotérica vai ser instalada em posição concorrente com outra. Segundo é fazer uma análise de investimento bem consistente, não só das receitas oriundas das transações operacionais e de caixa e financeiras, mas também com relação aos produtos negociais que a lotérica pode trabalhar. Dos 16 municípios do interior, 12 não têm casas lotéricas. Já a capital conta com 119 e devem ser abertas mais 6 unidades. O proponente pode acessar o site da Caixa, no www.caixa.gov.br, no link destaques e no item compras Caixa. A partir daí, vai em licitações instauradas, no Polo Porto Alegre, que abrange todas as cidades que têm licitação aberta no Rio Grande do Sul. Veja a seguir. Em algumas cidades, parece que o fim de semana começa bem com aquela cara de inverno, com frio e chuva. Vamos ver então qual é a previsão do tempo? Boa noite, Bruna. Boa noite. Amanhã, as áreas de instabilidade permanecem atuando no Estado. O sábado começa com chuva em grande parte das regiões, mas ao longo da tarde, o ingresso de uma nova massa de ar seco e frio diminui a nebulosidade e derruba as temperaturas. O dia começa instável na região metropolitana. A máxima chega aos 19 graus na capital. Em Torres, no litoral norte, ainda há chance de pancadas. Mínima de 14. No noroeste do estado, também chove pela manhã. Máxima de 21 em Ijuí. Na campanha gaúcha e no oeste, o sol aparece, mas com períodos de céu nublado. Mínimas de 11 graus em Santana do Livramento e de 12 em Uruguaiana. No domingo, a previsão é de sol e frio no Rio Grande do Sul, com chance de geada na campanha e na Serra Gaúcha. Vamos então agora ver a reportagem sobre a nova resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que está gerando discussão entre especialistas da área. Veterinários criticam o texto que possibilita aos traficantes de fauna manterem a posse de animais silvestres apreendidos até que eles sejam reintroduzidos ao hábitat natural. Bart tem um ano. Ele é o último hóspede que chegou ao zoológico de Canoas. Além dele, outros 90 animais silvestres estão aqui, boa parte vítima de maus tratos e do tráfico. O Rio Grande do Sul é um estado que está na rota do tráfico internacional. Então, existem pessoas que se beneficiam financeiramente de uma ilegalidade. O tráfico de animais funciona assim. É capturado mil animais para chegar vivo dez no destino. Então, é uma operação extremamente danosa para o ambiente. Para tentar mudar essa realidade, o Conselho Nacional do Meio Ambiente aprovou uma resolução que altera a possibilidade de remoção de animais que não podem ser levados para centros de triagem ou devolvidos à natureza. Até o final do ano, o IBAMA deve disponibilizar um cadastro para quem quiser ser guardador provisório. Os órgãos de fiscalização vão acessar esse cadastro e vão ver aonde estão e que animais essas pessoas podem receber. Ela vai se cadastrar. Olha, eu estou cadastrando para receber aves. O outro vai se cadastrar para receber mamíferos, ou os dois. E tudo tem especificações técnicas. Esse cadastro de pessoas para fazer a guarda provisória vem auxiliar para desafogar um pouco essa situação do infrator ficar com o fiel depositário. Por outro lado, este integrante da Comissão de Animais Silvestres do Conselho Regional de Medicina Veterinária reprova a mudança na resolução. Na avaliação de Elisandro, a medida é um retrocesso na política ambiental. Hoje em dia, boa parte dos locais que são cadastrados para recebimento de animais provenientes de entrega espontânea, de apreensões ou resgate, os locais para destinação estão bastante cheios, lotados. Então, isso dificulta muito, realmente, a demanda é muito alta e os locais para recebimento são limitados. Só que ela surge como uma medida paliativa. Ela não combate diretamente o tráfico de animais. Na realidade, ela acaba estimulando a aquisição de animais de maneira ilícita. O Hospital Ernesto Dornelis inaugurou hoje novo setor de emergência. Os atendimentos na unidade começam segunda-feira. Com a ampliação, os atendimentos diários vão passar de 100 para até 300 pessoas. Quando a unidade estiver operando, o hospital possa ser o primeiro do setor privado no Estado a ter uma sala de recuperação pós-anestésica, UTI e residência médica. Nós vemos que o sistema de saúde tem esses problemas, mas o sistema privado também os tem. Uma emergência como esta, que vem, além de qualificar o atendimento, vem ampliar o atendimento para o que pode se ver. A nova área conta com 1.850 metros quadrados de espaço físico. No local serão realizados serviços de pronto atendimento clínico e de emergência 24 horas. A unidade possui 14 leitos de observação e 4 de ressuscitação. Os atendimentos de emergência traumatológicos e cirúrgicos passam a ser feitos com auxílio de tecnologia de ponta. A unidade vai atender a diversos convênios e particulares. Deve de exemplo, inclusive para o governo do Estado e municipal, que é possível fazer uma emergência aqui, nesse estilo aqui em Porto Alegre, porque essa emergência foi feita por esta instituição com recursos próprios. O Jornal da TV termina aqui.